Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar sobre Homem em Rolão Ficou curioso pra saber como vai assistir vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na ebook de informação o link para o tesão de vaca Que é um estimulante sexual para dar aquela animada aí na sua intimidade Você tá com o cara há mó tempo e tal e ele não toma nenhuma iniciativa Em ter um relacionamento mais sério com você, em casar com você, sendo que você quer isso Ele até diz que quer casar, mas não toma iniciativa e fica só enrolando, enrolando, enrolando A verdade é que casamento é uma coisa muito séria também, né? Não dá pra fazer assim de uma hora para a outra, estou com mania de usar os dedos Não dá pra fazer de uma hora para a outra, mas tem gente que tá namorando aí Ou noivando aí 5, 6, 7, 8, 9 anos, aí também não dá, né? Eu acho que tem uma hora que ou vai ou racha Eu sei que é difícil falar isso, mas quando a pessoa enrola muito para fazer água Ela está muito resistente, existe um conflito dentro dela E pode ser que ela não queira de fato casar com você e fica arrumando justificativa O que fazer nesse caso é dar um ultimato, falar ou vai ou racha, né? E se a pessoa não quiser e é isso que você quer, cara, a vida é uma só Procure alguém que te queira, que queira você por completo, que queira construir uma vida Porque para muitas mulheres isso é importante, né? Assumir uma relação de fato ali, ter uma casa, os dois, uma convivência mais séria Fique de olho, observe o discurso dele Porque às vezes o cara fala que não dá para casar Agora porque de fato não dá, né? Para casar a gente tem que ter no mínimo aí um trabalho Os dois trampando aí para pagar o aluguel, para pagar as contas Então tudo isso tem que ser observado Mas às vezes você vê que está tudo perfeito O cara trampa, tem às vezes condições aí de pagar um aluguel Mas mesmo assim não quer casar, sabe? Porque se a gente ficar também procurando o ambiente perfeito para fazer as coisas Adivinha quando a gente vai fazer? Nunca E às vezes a gente fica querendo tudo perfeito, perfeito, perfeito Mas a perfeição não existe Faça com as ferramentas que você tem Faça dentro das suas limitações Se não dá para fazer um casamento, uou Faz um mini wedding, sabe? Faz uma coisa assim, pequena, intimista Mas aquela coisa gostosinha, né? Todos os seus amigos mais íntimos ali Não precisa fazer uma festa de arromba Chamar aquele povo que só vai reclamar da coxinha Que só vai reclamar do salgadinho Só vai sair reclamando de tudo Cara, chama as pessoas que de fato, assim Fazem parte da tua história, da tua vida E o mais importante é você amar Os dois se amarem ali Estarem juntos nessa trajetória Nessa aventura Que é a vida, não é mesmo? Então é isso O cara se está enrolando muito Sem justificativa É porque ele não quer casar Ele não quer E é engraçado que esses caras que ficam enrolando Dá uma raiva Porque eles enrolam às vezes uma mina 5, 7, 8, 9, 10 anos Aí eles encontram aí outra mina E em menos de um ano eles casam Oh! Que raiva! Mas é porque tinha que ser, sabe? Porque ele não queria Quando a pessoa enrola Ela não quer Porque quem quer vai lá e faz Ao vivo Quem quer faz Não fica enrolando ninguém Isso que você tem que entender Se a pessoa está te enrolando É porque ela não quer Eu sei que é difícil A gente escutar isso Muito Eu entendo que é difícil Mas estou aqui para falar Não o que você quer ouvir Mas o que você precisa ouvir Não é mesmo? Então é isso Eu sei que você vai encontrar Uma pessoa bacana Que vai te amar E que vai querer Viver uma linda história Maravilhosa com você E você de casa Gostou desse vídeo? Se gostou não se esqueça De deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o meu trabalho aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo Para que inscrever-se Apenas um clique Você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Aqui na paz E até a próxima Tchau Tchau Tchau